Vai, vamos aí. Assim que exercício vocal. É assim que o Roberto Carlos faz antes de entrar no... Ele chega no final atrás do show e fica... E aí, bicho? Isso é o pica-pau na perna dele. E dói a perna de pau. É verdade, né, cara? É verdade. É verdade, meus amigos. Amigo, é muito feio. É feio. É muito feio. Estou aqui com o Xanbrinho. Tudo bom, Xanxan? E aí, Gabu? Tudo bem? Você está mais calmo? Agora deu uma calmada, viu? Eu sentei com o meu amigo Guga. A gente tomou um bom vinho, relaxou e depois ficou tudo mais calmo. Eu estava nervoso no fim de semana. Estava, estava nervoso, hein? É porque é muito feio. É feio. Vocês não estão vendo, mas eu estou com o dedinho curvado. Parece um ganchinho. É feio. É muito feio. Ô, Gabu, você chegou a jogar champanhe na cara do Neymar ou não chegou a esse ponto? Olha, eu não encontrei o Neymar pessoalmente ainda, mas eu já comprei a champanhe, viu? Ah, tá certo, tá certo. Já está preparado. Quem está aqui também, Vinti? Tudo bom, Vinti? Tudo bom, Gabu? Estou muito contente de estar aqui mais uma vez. Sempre estou, né? E é isso aí. Então é isso aí. Quem está aqui de volta? Ele, Zé Ferreira Neto, lá da Band. Tudo bom, né, Neto? Não, tudo bem, Galvão. Eu estou bem. Bom, já me acalmo sabendo que você também está bem, né? Porque eu estava preocupado, viu, cara? Olha, Zé, foi complicado, viu? Eu falei brincando aqui. O Zé não é da bandeirante, ele é da do Torçada. Mas o Zézinho, eu fiquei um pouco nervoso. Porque não é para o Zé. Foi feio. Foi muito feio. Galvão, para falar a verdade, eu cheguei a temer pelo pior, cara. Eu cheguei a temer ataque cardíaco, mas principalmente eu cheguei a temer você ficar louco igual o Silvio Santos, viu, cara? Olha só, você sabe... Você sabe, não. Deixa eu falar um negócio. O Silvio Santos, ele ficou louco, mas pelo menos ele tem a Ellen Gazaroli para ele beijar lá no programa dele. Você vai fazer o quê? Você vai beijar o Arnaldo, o César Coelho... Olha, dos três, eu acho que eu escolheria o Ronaldo, que ferra alguém que eu já tive um lance. Olha lá. O cara mais novo, a gente, o Ronaldinho, sem brincar. Mas isso é história para outro programa, o programa de GLS. Vamos por aqui, vamos tocar um programinha. Vamos falar um pouquinho, então, desse futebol, principalmente de Olimpíada, vamos aí, Zé? Bom, Galvão, antes da gente ir para o futebolzinho, eu só queria te fazer uma pergunta, você põe uma curiosidade de mim. O Ronaldo já te levou alguma vez para pegar uns travequinhos, uma coisa assim, uma menininha de tromba, nada? Nunca? Olha, Zé, eu quero falar isso com uma certa educação, mas não é da sua conta, viu? É, isso significa sim, né? Claro que sim. Aí, cada um tira a resposta que quiser. Eu não vou falar nada por contrato, eu não posso falar, porque eu vou contratar com os travestis, com a Rondigo. Vamos, então, falar um pouquinho agora, vamos falar de Chico Bozinho, vambora? Vão, vão. Então, vamo, meus amigos. Eita porra! Bom, gente, começar aqui falando o assunto desse programa só pode ser um, né, Xande? Seleção Brasileira. Seleção Brasileira e futebol olímpico, é. Que apesar de não ser a seleção principal, precisamos falar aqui que, né, estamos jogando a seleção, a única seleção que realmente se importa o suficiente com as Olimpíadas para levar jogadores de ponta é o Brasil. É. E é por isso que estava sendo tão vergonhoso a campanha do futebol masculino. Antes de entrarmos lá, eu quero dar uma introdução, falando de futebol feminino, Oxambre. É. Que tá dando orgulho, né? Se você for pensar, o Brasil feminino meteu 5x1 na Suécia, que é um time tradicional do futebol feminino, pra quem não sabe. Suécia de Broly, Larsson. Isso. Mas é uma grande seleção do futebol feminino mesmo, a Suécia, assim, tradicionalmente. Tanto que o futebol sueco feminino é muito, acho que talvez seja maior que o masculino até em representatividade, porque a Marta jogou muitos anos lá, muita atleta jogou na Suécia um tempo. Não, a Marta tá lá até hoje, né? É, então. Vou falar em Marta, que mulher, né, cara? Que capitã, né, meu? Porque, tipo assim, ela faz mais ou menos o que o Messi faz no Barcelona hoje, porque o Messi durante muito tempo era, tipo, dono do time e era ele que fazia os gols e tudo. Hoje ele joga mais recuado e quem faz os gols é o Suárez, né? E a Marta faz a mesma coisa, ela joga um pouco mais atrás do que ela sempre jogou, né, cara? Tipo, pelo time, né? Pois é. Tá jogando pra caralho, cara. Tá jogando muito, tá muito foda mesmo. A seleção inteira, não só a Marta, né? A Beatriz jogou pra caralho contra a Suécia. Puta, que mulher, que mulher também. Ela é de Aralacuara, hein? É filha do amigo da minha tia, inclusive. Filha do Jãozão, a Beatriz. Olha. É verdade, é verdade mesmo, cara. Que delícia. É, e a Cristiane que infelizmente machucou o pé, mas também tá jogando muito. Uma pena, ela talvez já tá de fora das quartas, vou torcer que ela se recupere aí pra semifinal, pra final. Mas, cara, tá bonito de ver, tá muito legal. Mas, graças a esse bom futebol das mulheres, a pressão sobre os homens aumentou. É, aumentou a pressão pelo que você falou, né, cara? É o único, me parece ser assim, o único país que levou o que tinha de melhor dentro das possibilidades, né, cara? É sub-23, mas é cara tarimbado, né, pô? O Marquinho joga na Europa, tem muito cara bom ali, o Rafinha, o Barcelona. Cara, o Gabigol é o melhor do Santos, é um dos melhores, pelo menos, se não é o melhor. É, é. O Gabriel Jesus é o melhor do Parneiro. O Luan, pra mim, melhor que esses dois que você falou aí, né? O Luan é melhor do Grêmio. Tipo, nós estamos com os principais jogadores do futebol brasileiro, na seleção. É, e os principais sub-23 que o Brasil tem, né, cara? Todo sub-23 que pôde convocar, convocou. Porra, tem o Rafinha que tá jogando no Barcelona, no principal, não é Barça B, não. Cara, tem jogadores absurdos, tem o Felipe Anderson que tá jogando na Lazio, tem jogadores com carreira europeia. Então, mas eu acho que não é só pela questão dos jogadores que estão, acho que é pela questão do comprometimento mesmo, cara. Eu acho que a diferença, eu não sei, cara, essa seleção masculina do Brasil, é, tanto a que vem jogando desde a, da, do vexame da, aliás, até antes, né, cara. Já não tem mais essa identificação dos jogadores com a camisa, aparenta, né, não tem mais. E essa seleção de futebol feminina, cara, é, é, é o oposto. Então, acho que deixou mais na cara ainda o que deixou os torcedores ainda mais irritados com os jogadores da, da seleção. E pra mim, assim, é, foi o que o, 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 o Cazão falou na transmissão lá, cara. Esse jogo aí não resolve porra nenhuma. E vamos ver, cara, o que vai acontecer. Mas eu, sinceramente, eu não tô torcendo pro Brasil levar essa, cara. Eu queria que o Brasil fosse eliminado logo na, na, na primeira fase mesmo. Mano, eu sou santista. Eu queria que nem tivesse tido a Olimpíada, cara. Meu time tá se fudendo por causa disso. É, mas aí eu, eu, eu te compreendo porque o São Paulo passou do mesmo mal por causa daquela merda da... Copa América? Da Copa América e ferrou com o nosso Libertadores. Mas, 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 enfim, ó, vamos falar então do futebol masculino que pegou o Iraque e todo mundo achou que ia passar o trator. Passar o outro, é, pois é, cara. E foi um 0x0 horroroso, foi pior do que o jogo com a África do Sul, foi horrível. Nossa, foi terrível. Muito feio. E assim, o Brasil não criou nada e aí o Brasil mete 4x0 na Dinamarca ontem com gols de, dois gols de Gabigol, um de Gabriel Jesus e um de Luan, com o Neymar jogando muito realmente, jogou muito ontem, armou o time inteiro, fez jogadas, o Douglas Santos também jogou muito, o lateral esquerdo, jogou de trás. Veja aí o que o Zé falou que a Marta tava fazendo, cara. Exatamente, chamou a responsabilidade. No programa passado, a gente falou que com o Neymar lá na frente, não tinha ninguém no meio do campo, lembra? Pois é, cara. Isso. E aí, quando você coloca o Luan pra jogar, você pensa, puta, agora vai ter só dois caras no meio do campo, mas muito pelo contrário, porque aí o Neymar voltou e ele foi ser o armador. E aí ele foi fazer o que faltou nos dois primeiros jogos, porque ninguém tava armando, cara. É, isso é verdade. É o que o Messi, é o que você falou, é o que o Messi faz no Barcelona. E funcionou, né, cara? Eu achei que ia ser uma merda, porque na boa, 4-2-4, cara, isso não existe mais. Isso é futebol dos anos 50. E acabou que, tipo, a hora que você não botou ninguém no meio do campo, o time jogou. Mas é que, sabe o que eu acho também? Tiveram duas mudanças desse time, né, do time que pegou o Iraque e do time que pegou a Dinamarca. Uma foi obrigada, que foi o Thiago Maia sair e entrar o Wallace. Jogou bem? Jogou bem, mas o Thiago Maia pra mim vinha sendo o melhor dos últimos dois jogos. Então, eu não sei se ele roubou a vaga do Thiago Maia, não. Mas o Wallace, por ser mais defensivo, ele soltou o Renato. É, que ajudou também na composição do ataque. E o Renato Augusto conseguiu jogar bem ontem, razoavelmente, pelo menos, bem melhor do que ele tava jogando. Tava sendo vaiado, tava sendo criticado. Ontem ele jogou aceitavelmente bem. Não foi aquele primor, mas jogou bem. Não foi nada que comprometeu e conseguiu fazer o dele ali, que é dar os toquinhos de lado, dar um lançamento ou outro e pronto. É, e o Gabriel ainda vai descobrir que tem uma perna direita, né? Será que um dia ele vai acordar e vai olhar e vai falar, nossa, o que é isso aqui, cara? E o Gabriel Jesus precisa de uma esquerda também, porque o gol que ele tentou chutar, o gol que ele tentou chutar de direita, cara. Sério, vai se fuder. O lance do primeiro tempo, antes do primeiro gol, o Gabriel Jesus recebe a bola do Neymar na cara do gol e se ele bate de esquerda fraco, ele faz aquele gol, cara. É, mas eu acho engraçado que o Galvão Bueno fosse, Ronaldo, o que você faria? É, eu chutaria de esquerda. Mas, pô, o Ronaldo, cara, pô... É, luta pro Casagrande, né, pô? É, é verdade. O Casagrande ia cheirar a linha da área. Acho que ia ter um colapso. A saída que mudou realmente a seleção foi a saída do Felipe Anderson, a entrada no Luan, que o Luan movimentou aquele time, apesar de que não foi nenhum milagre que o Mikali sacou, porque ele fez exatamente essa mudança nos dois primeiros jogos. É, mas agora desde o início, né? É, mas não foi nada de inovador, nossa, que inesperado. Ele fez o mais do mesmo. Não, e outra, em todos os treinamentos ele fez isso. Ele colocava o Luan, todos, entendeu? Então, tipo assim, não foi uma sacada, inventou isso agora. É, muito pelo contrário, foi algo que a gente já sabia, já tinha visto, e a gente não tinha visto que funcionava. Aí, Zé, aí vem o momento que eu fico puto. O Brasil ganhou de 4x0, o time jogou bem e tudo. Sai o filho da puta do Gabigol! Ah, isso foi foda, hein? Vai dar entrevista e fala, pô, a gente jogou igual aos outros jogos, só que hoje a bola entrou. Seu cu, Gabigol! Não, vai tomar no cu, né, cara? Cara, quem viu os dois jogos e enxergou que a seleção, ela tava apática, cara. Tava uma seleção sem vontade nenhuma. Parecia que os caras tinham... Ah, vou jogar uma pelada aí. Pois é. Agora, ontem, as jogadas se encaixaram, por quê? Ah, o gol saiu. Não é só gol, não, cara. Foi jogada sendo feita, o Neymar buscando o jogo em vez de se esconder, tá mais escondido que pinto no frio. E vamos falar a verdade, assim, eu acho que o principal pra isso tudo aí é que aí finalmente a água bateu na bunda, né? Porque eu acho que eles entraram na Olimpíada achando que iam ganhar brincando, né? É, porra. Aí a hora que... A obrigação seria ganhar brincando. É. Com esse time aí, comparando com os outros, o time da Dinamarca é horroroso, cara. Mas não existe mais bobo do futebol, viu? Cara, o seu cu que não existe, cara. Porra, vai jogar com o Vasco, fala isso aí. Vai jogar com o Fiji lá, que perdeu de 10 da Alemanha. Porra, velho, para. E esse time da Alemanha não se surpreenda se ele for eliminado por Portugal, porque não é nada demais também. Mas, cara, sinceramente, eu acho que a parada é outra. Eu acho que os jogadores de hoje, eles não têm noção muito do que é ser jogador da seleção brasileira, cara. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Que se você for ver as seleções, até ali na época do Romário, do Bebeto, você... Pô, o Romário não indo para a Copa chorando, não sei o quê. Os caras querendo participar, querendo jogar. Eu tenho a sensação, realmente, que os caras não têm a noção, assim, sabe? Tipo, para eles, se eles... Não que eles não... Obviamente, eles entram ali, mas eles querem ganhar. É. Jogador é competitivo, independente do caminho que ele está usando. É legal que você lembrou disso aí, porque o Romário, além de dar Copa, querer ir para a Copa chorar, ele também implorou para ir para a Olimpíada de 2000, com o Luxemburgo. Então, pois é, cara. Pois é, então. E, cara, todo mundo quer trazer a medalha de ouro para o Brasil. Todo mundo, tipo, não é de hoje, entendeu? Tanto que o Brasil é o único time que leva essa merda a sério, simplesmente porque não tem. Exatamente. E a partir do momento que tiver uma, não vai levar ninguém acima dos 23. Cara, eu acho que, cara, a cada geração de jogador daqui que está aparecendo, a identificação com a seleção é cada vez menor desses jogadores, cara. Eu acho que eles cada vez menos têm vontade, ou tem, tipo, a preocupação que eu sinto deles hoje em dia é, tipo, pô, eu vou entrar num time grande aqui do Brasil, vou fazer 18 anos, 20 anos, aí lá, quando eu chegar nessa idade, eu vou para a Europa, jogar em time grande da Europa... Ah, é isso, entendeu? Ganhar dinheiro pra caralho. É, quero ganhar dinheiro pra caralho e ficar famoso, que os caras... Cara, qual que é a inspiração hoje do... Vamos imaginar um moleque, sei lá, de 10, 12, 14 anos. Inspiração do moleque hoje. Qual o jogador que inspira ele? Neymar. O cara vai ver a vida do Neymar? Porra, é o cara na balada, é o cara... Não que ele não deva fazer isso. E não que os jogadores de antes também não fizessem, né, cara? Não, não, qualquer cara na idade dele, com a vida dele, ia estar fazendo a mesma coisa. Porra, ele ia fazer muito pior. Só que existe a diferença de você se comprometer com as coisas, entendeu? A sua postura, a postura do Neymar, ele é um puta jogador, cara, isso é inegável. Só que a postura dele como o cara da seleção ou jogador do Brasil não é uma postura do cara que você olha e você fala, esse é o cara, esse é o nosso Romário de hoje, esse é o Cristiano Ronaldo do Brasil. Mas, Xande, você sabe que até 2014 era, cara. Isso, até... Copa das Confederações, ele foi exemplo, cara. E a Copa de 2014 inteira também, cara, até ele machucar. Então, é isso que eu tô te falando, se você for ver, com o passar dos anos, as coisas estão piorando. Tipo, a identificação tá acabando, quer dizer, acabando. A identificação tá ficando cada vez menor, o comprometimento dos caras, a vontade de ser jogador da seleção, tá ficando cada vez menor, o individualismo tá tomando conta, entendeu? O jogador, ele quer fazer a carreira dele, foda-se o resto, cara. Ele não tá preocupado com a seleção brasileira, cara, sinceramente. E aí, o cara só funciona no puxão de orelha. Tem que dar uma merda pro Galvão ir lá e falar, é fã, muito feio, pro cara funcionar. Exatamente. Eu posso fazer duas considerações? Pode fazer. Primeiro que isso aí, por exemplo, de comprometimento, de amor à camisa, é uma coisa muito nossa de brasileiro, né? Na Europa não tem muito isso, porque os caras lá, acima de tudo, eles são profissionais. Aqui a gente é baladeiro e tal, então lá não tem esse negócio. Você não vê jogador querendo ter que se comprometer com seleção, porque pra eles... Isso também tem muita coisa cultural, né? Exato, é isso que eu ia falar. A cultura lá é diferente. Aqui não, aqui o cara, ele naturalmente, ele não tem esse profissionalismo. E a maioria dos jogadores vem de família humilde e tudo mais. O cara, tipo, ele não tem nada e de repente tem um mundo inteiro. É deslumbre. Agora, a segunda consideração que eu queria fazer é que é muito bonito ver o Xande falando sério, né, cara? É estranho, mas é bonito. Estranho, né? É muito estranho. Mas, Zé, só quero fazer uma ressalva. A gente já regaçou a seleção aqui, falou... Eu concordo com tudo que o Xande falou. Acho que, assim, o principal problema da seleção é esse mesmo, é comprometimento. A galera parece que... Cara, eles não querem nada com nada. É isso, exatamente. E, assim, eu não enxergo nenhuma diferença, não sei se vocês enxergam, dessa seleção pra principal do jeito que tá jogando. Eu não enxergo, cara. Não tem o jogo, é chato igual, é feio igual, o time não engranda igual, é igual, igual, igual. E deveria ser o contrário, porque é um monte de moleque que tá chegando agora, cara. É, esses moleques deviam estar com sangue no zóio, cara. É. Eles foram jogando a Olimpíada no Brasil pra conquistar a medalha que nenhuma seleção ainda conseguiu. Que o Ronaldo não conseguiu, que o Pelé não conseguiu, que ninguém conseguiu. O Romário não jogou. O Romário não jogou. Que mais os caras precisam de motivação, cara? Não tem mais, mano. Porra. Não tem uma motivação maior do que essa, cara. Não, se o cara realmente tivesse comprometido, essa motivação é mais do que basta. Mas vocês acham que o jogo de ontem não pode ser uma virada de chave? Cara, eu torço pra isso, Zé, mas eu sinto que o jogo de ontem foi um raio. Eu também acho, é. Não, é a impressão que eu tenho, mas, porra. E, ó, vou dizer um negócio, a galera atribuiu isso, o Tite foi lá ontem, né? Aham. Ele já tinha ido antes, né? Não, mas ele, não, foi o primeiro jogo da Olimpíada que ele foi lá. Não, ele foi antes da Olimpíada, ele foi antes da Olimpíada. Mas ele foi lá, depois dos dois jogos que foram fiasco, aí o Tite foi lá, a galera, ó, deu um estalo. Eu não associo uma coisa com a outra, mas eu não duvido que tenha associação. Você acha que o Cid não chegou lá e falou assim, ó, quem fizer papel de bosta aqui não joga na principal? Eu acho que ele nem falou com os caras, velho. Eu acho que ele deve ter falado com o Mikali, falado, mano, relaxa, vai na boa, não sei o que, e deu um oi pros caras. Cara, eu acho que o Tite foi lá, só que ele vai ganhar mais essa, entendeu? Essa atribuição vai ficar pra ele. E assim, a gente já falou do esculacho do Galvão, mas tem uma outra coisa que eu queria citar aqui, que é só pra gente passar por esse assunto mais direto, ó. O Brasil ganhou da Dinamarca, ganhou bem, né? Ganhou. Ganhou com 4x0, ninguém duvidou, ninguém achou que foi um jogo ruim, foi um jogo bom, jogo movimentado. Podia ter sido 6x7, que eu não ia me surpreender. O Brasil ainda errando muito a finalização, como a gente falou, o Gabigol que não tem perna direita e o Gabriel Jesus que não tem perna esquerda. Isso é complicado, mas tem um grito que a torcida começou a gritar, que é o Marta é melhor que Neymar. Eu só quero deixar claro um negócio aqui, tá? Por mais que as pessoas... Gente, eu não quero entrar no mérito de gêneros, porque eu não quero ser mais polêmico do que eu já vou ser inevitavelmente. Mas a gente sabe, gente. Você que é fã de futebol e tá gritando Marta é melhor que Neymar, você Carlos Tourinho que posta o seu Facebook isso, você sabe que você tá viajando. Ah, com certeza. Você sabe que o esporte e o futebol feminino, por mais que a Marta tenha totalmente seus méritos e não é culpa de nenhuma das mulheres, muito pelo contrário, não é falta de competência, não é nada disso. Eu tô falando que o esporte não é desenvolvido, cara. É. No Brasil, né? No mundo. No mundo inteiro, Zé. Tá começando, né? Você comparar o futebol feminino com o masculino em desenvolvimento é bom abismo, cara. É um abismo de distância mesmo, assim. Por mais que... Cara, só você ver qual é a potência do futebol feminino, são os Estados Unidos, que tem zero de tradição no futebol. Mas é o que eu tô falando, lá, lá, exclusivamente, o futebol feminino é mais forte do que o masculino. Mas não quer dizer que ele seja desenvolvido como o futebol é, eu tô falando isso de dois esportes, entendeu? Entendo, entendo, entendo. O esporte e o futebol, ele é um negócio, até como negócio, muito forte, muito forte. Posso dar a minha opinião, assim? Eu entendo que isso aí é uma forma de protesto, porque se o Brasil estivesse jogando bem, ninguém gritaria. Eu não acho errado, não. Pode gritar isso aí. Eu quero que provoque os caras mesmo, eu quero que... Isso, eu concordo. É, agora, vamos falar assim, talvez o que o pessoal tá querendo dizer, assim, o Neymar hoje, no futebol masculino, entre os dez primeiros, ele estaria em que posição? Ah, quinto, quarto, quinto, sei lá. É, no futebol feminino, a Marta estaria em que posição? Então, entendeu? Então, dentro da sua, do seu futebol... Eu concordo, eu concordo. A Marta dentro do feminino, hoje, ela é maior do que o Neymar dentro do masculino. Não sei, não sei. É, talvez, mas em termos de visibilidade, é óbvio que não, né, pô? Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que até o próprio Mauro César da ESPN falou depois do jogo lá, de domingo, digo, do jogo contra o Iraque. Eu não tô falando que é um jogo feio, aquele jogo de futebol de menina, aquele preconceito que a galera tem, tipo, ah, menino, educação física, joga bola, vai todo mundo... Não é assim. É um futebol, já que tem uma tática muito grande, tem uma ideia muito grande, uma execução muito boa. Mas, em desenvolvimento, é muito abaixo, cara. O nível técnico das pessoas, até, desde treinamento, de tudo, é um nível que tá muito abaixo, cara. Ele é lento, né? Vamos falar a verdade, ele é mais lento. Ele não parece um futebol dos anos 70, 80. É isso, ele tá atrasado em comparação com o futebol como ele tá hoje. Ele precisa tirar esse atraso. Não é culpa das mulheres, muito pelo contrário, é culpa dessa sociedade que a gente vive, da forma que ela é. Ela foi centrada 100% nos caras. Tanto é que o FIFA, o jogo de computador, tem futebol feminino no 16, foi a primeira vez que teve, e é como se fosse o FIFA 96, que tinha, tipo, sei lá, 15 seleções, 16. É verdade. É um jogo, pra você ver como o negócio tá engatinhando. Ele tá, ele vai melhorar tudo, mas ainda não é algo pronto. O que eu tô falando é, quando a gente teve o Falcão saindo do futsal pra jogar no São Paulo, o Falcão é o melhor jogador de futsal de todos os tempos, cara. Ele não é um, ele é o Pelé do futsal, ele é o Ali do futsal, ele é o cara. Ele não existe ninguém que fez algo pro mundo como o Falcão fez. É, ele é o Vitor Flagliani Rossi do... Ele é o gênio multivídea do... Do futsal, exatamente. Só que o cara foi jogar futebol de grama e não deu, cara. Porque você tem esses esportes... Não, quem foi o problema com o Leão, o Leão não existe o suficiente, na minha opinião, o Leão cagou com ele. É, eu acho que vai mais por isso. Eu acho que a gente não vai saber, infelizmente, cara. Não, mas o que eu tô dizendo é, não... Mas eu entendi, hein. Ninguém deu um ano pro Falcão, né? É, é injusto com a própria Marta você colocar uma comparação de um atleta de outro esporte. Sim. É isso, porque não é uma modalidade... Quando a gente compara tênis, por exemplo, a Serena, ela bate nos caras. Se ela jogar um jogo contra o Djokovic, ela vai ter condições de bater no cara. Porque a Serena é foda, é um esporte individual que é desenvolvido pau a pau. Exato. Futebol não é, o futebol tá atrás. Então, longe de mim falar que futebol não é coisa de mulher, longe de mim. Tô falando só que tem um abismo aí de nível, assim, que é visível. Se você assistiu o jogo de futebol feminino, é o que o Zé falou. Você vai ver como é mais lento, como a goleira parece que não pula tanto. É, é verdade. A bola parece que sai mais fraca, com exceções, obviamente, mas tudo parece que é mais amador. Não tô dizendo que é amador, mas é menos desenvolvido. E, sabe, eu fico preocupado com esse negócio, esse negócio de Marta é melhor que Neymar, porque eu acho que isso só bota mais pressão ainda no feminino. Porra, total, esse é o meu problema, entendeu? Porque, assim, a comparação, pra motivar o masculino, ela é boa, mas pro feminino ela é ruim, cara. Muito, muito. A expectativa que se gera, principalmente sabendo que o brasileiro é um povo desgraçado, que se você não ganha, você é um bosta. Pois é. Essa é a realidade nossa. E aí você bota mais pressão em cima das meninas que estão fazendo um bom trabalho. Mano, em cima delas não tem que ter mais pressão, tem que ter o apoio 100%, que elas estão regaçando. E esse ano dá pra vir o ouro sim, cara. Dá, dá. Eu vi jogo dos Estados Unidos, vi jogo da Alemanha e o Brasil tá ao mesmo nível, cara. É a chance, né? Então, mas vamos aí, já falamos demais de Olimpíada. Vocês acham que vai pra onde o Brasil? Vocês acham que... Não com torcida, eu tô falando expectativa. Eu acho que pega medalha. Eu não sei se vai ser campeão, mas ele tá, assim, tecnicamente falando, ele é melhor que os outros tudo, né, cara? Pegou um caminho teta, hein? Teta, né? Colômbia e depois é o quê? Honduras ou Nigéria, sei lá. Puta, é México, sei lá. Não, é Coreia ou Honduras. Coreia ou Honduras. Nossa senhora. É, mas foi a Honduras que tirou a Argentina? Foi, mas, cara... Também que a Argentina... Eu não sei, eu não vi o jogo. Foi ridículo. Mas o Cazão falou que é uma seleção preocupante. Cara, o dia que a Honduras foi uma seleção preocupante, para o futebol. Você é o topo principal jogador do Brasil do meu time. Tá, você esquece que o Brasil tomou o sufocinho do Iraque lá, né, mano? É, sei. Tem que pensar nisso, tem que pensar no que a seleção atual tá representando, cara. Você acredita no fracasso, Cheio? Cara, qualquer resultado contra qualquer equipe não me surpreende mais com a seleção brasileira hoje em dia, cara. Eu acho... Eu não acho que o Brasil vai levar ouro, mas acho que tem uma possibilidade aí de um bronzinho aí de levar. Não confio nessa seleção, não, cara. Acho realmente que esse último jogo foi foda, mas não acho que a seleção vai manter esse nível, não. Eu tô otimista. Tô torcendo para que esse último jogo tenha sido uma faisquinha nos caras lá, tipo, caralho, vamos jogar bola. Esse jogo teve um fator positivo, que foi sair os gols já dos três atacantes novos. Tirou o peso das costas deles. Agora é trabalhar, vamos torcer aí para que tudo melhore. Aliás, só aproveitando que você falou dos gols aí, cara, como que é da hora quando vê um jogador fazer um gol e subir a escada e comemorar com a torcida, né, cara? Puta que pariu. O Brasil tem que parar com essas frescuras, cara. Meu, e aí vem segurança tentar empurrar os caras. Mano, na Inglaterra, a torcida fica a dois metros do campo. Quantas vezes você não viu, por exemplo, o Drogba no jogo do Chelsea, cara, sair correndo e se jogar no meio do povo, cara? Porra, muito louco. Ah, se eu fosse o Neymar, eu empurrava o segurança da escada, eu falava, sai daqui, mano. Mano, e aí você pega no campeonato inglês, cara, você vê um cara que dá a vida pelo time, de repente o ídolo dele tá ali do lado dele, dá um abraço no cara, ele se emociona. Porra, você pega no pau do Drogba, velho. Puta que pariu, daria pra pegar uns 5 o cara no pau do Drogba. Puta que pariu, dá pra revezar, né, cara? É, não, 5 ao mesmo tempo. Mas o Ricardo pega a vareta, fica soltando o pau dele e pegando de novo. É, o que pegar na glândula leva a bola do jogo. O que pegar na bola, né? Chegamos aqui, Xambri Pra aquele momento maravilhoso Que horas são agora, Xambri? Agora, 7h47 Repita Puto, sabia Primeira rapidinha Manchester United Anuncia a contratação de Pogba Finalmente, hein, Manchester Saiu do esconderizo 110 milhões de euros no volante É isso mesmo? Supostamente, hein Supostamente Cara, mas é muito dinheiro, né, mano É muito dinheiro pra qualquer ser humano, né Principalmente pra um que ainda não mostrou Que veio, né, Pogba Não, ele é um bom jogador, mano Bom jogador, o nenê também é, pô Exato, então, ele é um bom jogador Mas não é um cara de mais de 100 milhões de euros, mano Depois de terem, ô Zé, depois de terem gastado 90 milhões de Higuaín, cara Duvido de mais nada Não duvida de mais nada É verdade O futebol ultimamente ainda é muito precipitado A galera tá assinando cheque em branco, cara Tá todo louco Cara, e o Di Maria? Tipo assim, o Real Madrid pagou 60 Depois vendeu pro Manchester por 70 Que vendeu pro PSV por 80 Tipo, pro PSG, né Di Maria que não consegue jogar Porque tá chorando pela avó até hoje, né É muito absurdo o que tão gastando, cara Verdade O Ramos Rodrigues, 80 milhões no Real Madrid, cara Puta que pariu, ele ficou, hein Nossa, é verdade Aliás, vale lembrar do Real Madrid Que, vou aqui contar um negócio pra vocês No sábado aí, teve a final da Supercopa da Europa Real Madrid-Sevilha Sim, sim E aí o Real tava perdendo de 2x1 Real que tive reservaço Ah, nem aí, né, cara É, o Ganso no banco E 2x1 pro Sevilla Aos 89 minutos o Real empatou Quem fez o gol? Não sei Ramos Sérgio Ramos, óbvio que é o Sérgio Ramos É verdade Gol do 90 É incrível, cara É um filho da puta, cara E aí o Real virou na prorrogação Com o gol do Carvajal Muito foda, cara Sérgio Ramos, né O que que ele tem, cara? Ele vale Ele vale dinheiro, né Esse vale Esse deu título pro Real Puta que pariu, cara Nossa senhora É impressionante, né, cara Ele é foda demais, cara E é lindo Muito lindo Segunda, rapidinha Bausa se reúne com o Messa Por... Messa? Ah, meu amigo, tá difícil Não, não, Messa Messa as suas palavras, parça Se reúne com o Messi Por uma hora no CT do Barça Ele falou também com o Masquerano E provavelmente pra convencer O Messi a voltar E volta, né E volta E o Leonel Vai se fuder, meu Muito draminha, né O Messi vai voltar Só que o Messi... Cara, se eu fosse o Bausa Eu ia mostrar, ó Cinco minutos dos melhores momentos Do Cristiano Ronaldo Comandando o Portugal Na Eurocórdia E aí, cria vergonha nessa cara Seu vagabundo Pronto, pronto Falou tudo E outra Não é nem que ele vai voltar Porque até agora Tecnicamente ele não saiu Porque não teve jogo da Argentina É verdade, né Ele vai jogar, cara Para, claro que ele vai jogar Mas eu não sei quem foi que falou, cara Que se eu fosse o Bausa Eu chamaria o Messi e falaria assim Cara, quem que você quer que jogue? Deixaria o cara... Entendeu? Quer convocar? Convoca comigo, Messi Faz o que você quiser Quer chamar seus amigos? Quer pintar o cabelo de todo mundo Pra ficar escroto igual o seu? Filha da puta Terceira rapidinha Ih, lá vem Cristiano Ronaldo Faz doações a vítimas de incêndio na Ilha da Madeira É, palmas, né? Cara, né? É E deve ter pegado fogo pra caralho Porque na Ilha da Madeira deve ter fodido tudo, né? Quarta rapidinha Falando em incêndio Piada Essa é outra Essa é do Cruzeiro Presidente do Botafogo Nega contato do São Paulo por Ricardo Gomes Piada do Botafogo Ó, o São Paulo tá me surpreendendo O São Paulo tá contratando treinadores pra ficar dois, três meses Aí vai querer contratar o Ricardo Gomes Que daqui dois, três meses vai ter um AVC Vai sair fora, vai ter que buscar outro Chega Não dá O São Paulo precisa ver, porra Você sabe que sai melhor Aí, tipo, vai dar o Ricardo Gomes Aí depois vai atrás do Zagalo Quem vai ser o próximo? Tô nervoso, São Paulo Você sabe que saiu essa notícia de que o São Paulo criou o Ricardo Gomes Mas depois descobriu-se que era fogo de palha, né? Nossa, Zé É o Luiz Gervalho? Eu estou on fire, entendeu? On fire Ah, garoto Bota a piada de novo Que não é assim, não Que não é falsão, não Quinta rapidinha Celso Hot Aí, mais um Puta que... Substitui Falcão no comando do Internacional O Internacional que está com o projeto de Série B 2017 A muita velocidade A todo vapor, pô Tá bem Não tenho o que falar É bonito você ver o time focado, né, Xande? É bonito, cara Os caras foram lá e trouxeram o Falcão Que da última vez que passou pelo Inter Não ganhou nem o saco de pão É Aí agora foram lá buscar quem? O técnico responsável pela campanha do Vasco De 13 pontos em um turno inteiro ano passado Não, tem que parabenizar E a diretoria do Inter está sendo certeira Nas contratações, na campanha Olha, parabéns Incrível E vamos falar a verdade O que eles pensam de futebol, né? Sai o Argel, que é um retranqueiro do caralho Vem o Falcão, que joga pra frente Sai o Falcão, volta o retranqueiro Eles não estão nem aí, né, cara? É, é uma tática pra confundir Até os próprios jogadores internacionais, né? Porque aí eles ficam confusos em campo E perdem, aí vai É porque quando eles estão bem Quando eles estão bem Eles não produzem, né? Eles pensam Não, deixa eles tudo cagados Vamos ver se agora vai Eles não sabem se eles vão pra ataque Se eles vão pra defesa, cara O próximo jogo vai estar todo mundo No círculo central, assim Esse é o protocolo Tem que saudar todos no círculo central Saúdo a todos no círculo central A bola me espera na marca da Cal O time todo ligado O jogo vai começar Sexta rapidinha Que também, além de rapidinha É um fato bizarro da semana Fato bizarro da semana Vocês sabem que nossos heróis Eles são heróis por um motivo, né? Quando o cara é um herói Ele representa algo a mais pra sociedade Ele representa algo a mais Ah, que maravilha Mas nem todo mundo entende O herói, ele é controverso Nós vemos aí nos cinemas O Guerra Civil Sim O Batman contra Superman Ah A sociedade não está pronta pra heróis Porra, é verdade Assim como os gringos Não estão prontos para Galvão Bueno Ninguém tá Porque o Galvão Bueno Tava narrando a natação Do Péus E aí o link tá aí no post Era pra todo mundo ficar quieto Que ia ser nada largado E o Galvão falando Vai lá, vai pra piscina Vai com o fãs Vai pra piscina Vai com o fãs Vai com o fãs E aí o juiz suspendeu a largada Mandou a galera calar a boca Enquanto isso O comentarista da BBC Puto na vida falou O cara do meu lado Precisa calar a boca Precisa calar a boca Olha Eu achei o desespero Eu achei o desespero Mas eu gostei Porque o Galvão Não se intimidou Ele continua falando E foda-se Eu sou o Galvão Bueno Eu sou a celebridade Nesse país Ele aprendeu com o Pelé Você lembra de 94? Pelé que parou Ele fala Vocês vêm na minha casa E quer que o cara Eu vou aguentar Vai com o Felps na piscina Vai cair na água Eu imagino o britânico Eu corto o microfone Desse filho da puta Mas ele liga de novo Cara, demais Nossa, maravilhoso Mas não foi a mesma A mesma prova Que ele ficou Perdeu Ganhou Perdeu Ganhou Essa foi na outra Olimpíada Essa foi em 2008 Será que ele já sabe O resultado Daquela Daquela Eu não sei Eu assisti Eu não sei Eu tô perdidaço É tipo Vai perder Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Guardão Ganhou É tetra Galvão é maravilhoso Pelo amor de Deus Chegamos ao fim Das rapidinhas de hoje Antes de prosseguirmos Para o bolão Precisamos comentar aqui O Zé Ferreira lembrou Bem lembrado Viu, Zé Tá, vai Nossa querida De chapéu Roupi Solo O segundo Grand Canyon Norte-americano Isso A cratera dos Estados Unidos Ela Veio ao Brasil Com uma única Né Um único objetivo Que é ser vaiada E ouvir Zica Em todo Tocar Da na bola Maravilhoso Aliás Mas além disso Ela conquist Aliás Que delícia Isso Cara O brasileiro É um povo Brasileiro Puta que pariu Cara Que delícia Isso Cara É uma hora Que eu ouvi Com meus próprios Ouvidos A galera vaiando Insurdecedora Vai O legal O legal é no tiro De meta Né Ô Zica Isso é genial Demais E aí Cara Ela tomou mais Dois frangos Tão feio Contra a Colômbia Cara O primeiro é impressionante O primeiro foi muito feio O segundo Impressiona Na verdade A bola não tem Entrado na P*** dela Porque passou Eu fiquei impressionado Tipo Sabe quando você Passa perto De curato negro Assim E ele Impressionou Com outra coisa Porque na verdade Com aquele Com aqueles lábios Vaginais gigantescos Com a bola Passar Por aqueles lábios Eu fiquei impressionado Cara Nunca Era pra agarrar E nunca mais soltar Né cara Tipo Era acreditável Aquele gol Foi inacreditável Olha Tudo bem Vamos pro balão Vai subir Entrado Ai Ai Tô passando mal Ai Caralho Vai 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 Galera Chegamos aqui Pra mais um Balão Opa 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 E ai E ai E ai Estamos aqui Pra mais um Testosta Tem que ver O novo conceito De bolão Eita Perdona Padre Então vamos para o Rank anterior Do bolão Que tinha Vitor em primeiro Com 56 Família Rodrigo em segundo Com 47 Doug em terceiro Com 41 Mau em quarto Com 32 Pepe em quinto Com 12 Dudu em torno Empatados em sexto Com 11 Xande em oitavo Com 8 E Luiz em nono Com 3 E o rank de visitantes Tinha Zé em primeiro Com 6 Boris em segundo Com 5 Cafeína e Zerbeto Empatados em terceiro Com 3 Priui e Subbrothers Empatados em quinto Com 1 E no bolão passado Mau fez 1 ponto Pepe fez 2 pontos Vitor fez 3 pontos Fraco né Fraco E Zé fez 0 pontos Não 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 Eu fiz vários É que meus pontos Passaram perto da Da roupa E foram sugados No buraco roxo Lá cara Não tem nada a ver Com isso não Buraco roxo Família né Procurar lá Pode procurar Que você vai encontrar Deve ter uns 4 ou 5 pontos Lá Procurar legal Pra você ouvir na igreja Isso Junto com a boa do gol E o padre O cara apresentando Pros amiguinhos Nos trabalhos E eu vim ver Esse programa Super gostoso De futebol Buraco roxo Gostei Pode procurar lá Que tá lá Que tá lá Que tá meus pontos E o padre do balão Tá tudo lá E o moleque Do Stranger Things Também tá lá Tá tudo lá Ah O cara me deu um spoiler Spoiler Puta Vai sair da x*** Na roupa e sola Olha Coitada Só fez uma piada Com o Brasil Nunca perdoaremos Vamos para o ranking Dessa semana Que o de visitantes Tá igual né Porque o Zé Tem 0 pontos Mas o atual É Vitor em primeiro Com 59 Família Rodrigo Em segunda Com 47 Doug em terceiro Com 41 Mau em quarto Com 33 Pepe em quinto Com 14 Dudu em dourinho Em sextos Com 11 Xande oitavo Com 8 E Luiz em nono Com 3 Vamos para os próximos jogos Quem que joga pela família Rodriga Sou eu Testostirinhas A bebê do buraco rosa Rosa é novinho Rosa ainda é arrumadinho Semi novo É semi novo Pouco uso Bernadette Pera aí rapidinho Você já deu pra quantos caras Você sabe Você já fez essa conta ou não Olha que direto É Tem que ser assim Contando seu pai Foram 14 E olha que meu pai é broxa Aquele veio broxa É seu pai mesmo É ele mesmo Vamos para o primeiro jogo É um futebol feminino Brasil e Austrália As quartas de final Na sexta-feira Doze de agosto Dez da noite No Mineirão Vai Vitor 2x1 Brasil Um gol de Marta E um gol de Beatriz E o gol da Austrália Vai ser de Canguru Jack Vai ser de 3x1 Brasil Vai ser 2x1 pro Brasil O Brasil Gol de Thiago Pereira E Bruno Fratos E pela Austrália E Antorp Vai Bernadette 1x1 Brasil passa nos pênaltis Legal Vamos para o segundo jogo Futebol masculino Quartas de final Brasil e Colômbia Sábado dia 13 de agosto Dez da noite No Itaquerão Vai Vitor 3x0 Brasil Um gol de Valderrama Um gol de Muridio E um gol de Batata Vai Xambri O cara vai ser 1x1 E nos pênaltis Vai dar Brasil Vai ver Concordo com o Xand 1x1 Nos pênaltis O Gabigol vai tentar Bater de pé na direita A bola vai subir Vai cair na p*** da Rupi Solo Vai Bernadette 2x2 Brasil passa nos pênaltis De novo Olha Todo mundo achando pênaltis Vamos para o terceiro jogo Cervidia e Barcelona Aprendi Galvão Aprendi Abre W Cervidia A Supercopa Espanhola É o jogo 1 Domingo 14 de agosto 4 e meia da tarde No Vicente Calderon Vai Vitor 3x0 Barcelona Um gol de Bausa Um gol de Neymar E um gol do meu pau Vai Xande É 2x0 Barcelona Vai Zé 1x0 Sevilha Gol de Gol de Gans Deitado Vai Bernadette 1x1 Gol de Roberto Carlos E Erasmo O tremendão Da jovem guarda Vamos para o quarto jogo Que é entre Chapeco Esse Internacional Olha aí Interrompi a sequência de jogos Na segunda-feira Dia 15 de agosto 8 da noite Na Arena Condá Vai Vitor 15 de agosto Aliás é o meu dia de pagar aluguel Informação importantíssima Você paga uma vez por ano? Porra Parabéns Uma vez por agosto É só 15 de agosto Todo 15 de agosto Tem um aluguel Porra Ia ser caro esse aluguel 3x1 Internacional Não 3x1 Chapecoense Perdoa Que susto Gol de Bruno Rangel Rangel Bruno E Ranho Vai Xande 87x1 Para Chapeco Vai Zé 1x2 Os dois gols do Inter Serão de Celso e de Rote Vai Bernadette 1x1 de novo Gols de Piriri e Catu Então é isso aí gente Chegamos ao fim do bolhão de hoje Espero que tenham gostado Se não gostaram também Foda-se Um abraço mesmo Tchau Chegamos aqui Meu querido ouvinte maravilhoso Para mais um momento maravilhoso Que horas são agora maravilhoso? É hora das cartinhas Sim Cartinhas As bonitinhas da batateia Meu ouvinte querido É Eu e você Agora nosso momento Eu falando com você aqui Sobre esse peladinha Número 230 Que maravilha E vamos dar alguns recados Falar aqui Um abração Para a galera da Agência Prótons Que é uma agência especializada Em podcasts Para unir podcasters E anunciantes A Agência Prótons Está aí para isso Um abraço para vocês Que representam muitos podcasts Dentre eles O Pelada na Net É mais um braço De anúncio Do Pelada na Net Além da gente mesmo E o Futirinhas Tem também Agência Prótons É um outro caminho Mas se você quiser Fazer alguma coisa De Pelada na Net Chega direto na gente Que é mais fácil Podcast Arroba Pelada na Net .com.br O e-mail está aí Antes de mais nada Para você que mandou E-mail para falar Do programa anterior Ou dos programas passados Ou de assuntos da semana Que seja Você mandou para também O e-mail Podcast Arroba Pelada na Net .com.br E convido a todos vocês A entrarem Nas nossas redes sociais Os links todos Estão aí no post Mas curtam Nossa página do Facebook Que está em Facebook.com Barra podcast Pelada na Net Sigam o nosso Twitter Que é Arroba Pelada na Net E entrem no grupo Do Facebook Onde nós estamos lá Interagindo com os ouvintes Todos os dias Que é Facebook.com Barra groups Barra Pelada na Net Esses são os recados Iniciais E vamos ler as cartinhas De todo mundo que mandou Um abração aqui Para o Elial Fontana Que ficou muito feliz Ao nos ouvir na Rádio Globo Disse que somos muito fodas E que logo menos Irá contribuir também No Padrim Um abração Elial Muito obrigado O Anderson Nicolau Também mandou cartinha Com perguntas Para o especial Lendas do Esporte Olha aí Anderson Nicolau Que ouviu o programa passado E a gente convidou Vocês ouvintes Só ele mandou em cartinha Convida aqui Vocês mandarem perguntas Para a gente Para um especial Que pode ser que role Pode ser que não role Coloque no corpo do e-mail Na verdade no assunto Lendas do Esporte Muito obrigado Anderson Pelas suas sugestões Um abração também Para o Gleison Cardoso Da Silva Que mandou sugestões Para novas metas Do Padrim E perguntou sobre uma festa Paralela do garoto De 8 anos Em outros estados Para quem não sabe Iremos falar sobre O aniversário do Testostirinhas Dia 20 de agosto Em São Paulo O local Está definido No próximo bloco Não perca Que nós vamos dar Esse recado certinho Mas ele é do Rio de Janeiro E ele falou para fazer Festa paralela Do Testostirinha Em outros estados Ou seja Um encontrão de ouvintes E eles tentam se dispõe A organizar Então se tiver interesse Eu peço que vocês Entrem no grupinho Do Pelado no Facebook E postem lá Pô eu quero uma festa No Testostirinha Na minha cidade Um encontro de ouvintes Que seja E vai que vocês conseguem Gente suficiente Para armar um botequinho Sair conversar E etc Seria legal né Valeu pela dica Gleison Um abração também Para o Bruno Marcuso Que voltou a escutar O Peladinha Graças ao amigo dele Que é o Alexandre Mendes Cardoso E no dia 8 do 8 Segunda-feira Ele escreveu Parabéns Testostirinha No quadro negro da escola E o quadro negro Que curiosamente é verde né E aí com isso Ele tomou uma suspensão Por ir à escola E escrever barbaridades Ao invés de estudar Olha aí que beleza Desculpa Bruno Mas é Você fez merda né cara Não precisa fazer isso Na escola não Um abração também Para o Júlio Macogi Que sugeriu um novo quadro Que ainda vamos pensar Se cabe ou não No Peladinha Um quadro aí Meio difícil Meio diferente Obrigado Júlio Macogi Pela sua sugestão Gente Essas foram as cartinhas de hoje Agradeço a todos vocês Que mandaram E para você que quer mandar Cartinha no programa que vem Já sabe Podcast Arroba Pelada Na net Ponto com Ponto BR Dar aqui o primeiro recado Aqui antes de ir embora O recado da The Magic Box Pau A loja de canecas Personalizadas Que tem a caneca Do Pelada na net Você entra aí Tanto pelo The Magic Box Ponto com Ponto BR Ou através do link Que tá aí no post Numa imagem bem grande Do Ibagi Com a foto da caneca Do Pelada na net Você pode entrar lá E comprar Esse verdadeiro símbolo Esse souvenir Essa caneca maravilhosa Produzida por Ed Palhares E Priscila Palhares Lá da The Magic Box Você não perca seu tempo Entra lá É a arte do header Do Pelada na net Essa arte bonitona aí Você não vai se arrepender E tem outras canecas lá também Dá uma olhada no catálogo Quanto mais canecas Vocês comprarem Menor fica o frete Então vale muito a pena Gente Também mandar um abraço A todo mundo Que conhece o nosso Padrim Se você não conhece Fica o meu convite www.padrim.com.br Ou mais fácil Você entrar aí Pelo post do Pelada na net Aí do blog Temos também Uma imagenzinha Com o cachorrinho do Pelado Escrito Seja nosso Padrim Conheça o Padrim Não sei como tá escrito Mas enfim É o sistema de financiamento Coletivo Baseado em metas coletivas E recompensas individuais Você contribui Com o valor financeiro A partir de um real Você pode contribuir E ter recompensas Pra você ter o seu nome Lido aqui ao vivo O seu nome no post O seu nome nos vídeos Você poder mandar um comentou Gravado pra gente A gente toca o seu áudio Aqui de até 30 segundos Dentre outras recompensas Que tão lá ainda No Padrim do Pelada na net Ou seja Gente Não percam o seu tempo É muito legal É muito bacana Pelada na net E o seu padrinho Eu agradeço demais A todos que já participam E convido você A também bater Nossas metas coletivas Como o Testostirinha Show Que tá tendo em todo o programa Faz quase um ano Os vídeos que a gente lança Tanto o gameplay Quanto o vídeo extra Vamos bater as metas coletivas Que são muito legais E gente Olha aí O Padrim tá lá disponível Pra você contribuir Em troca de conteúdo extra O Pelada sai Independente disso Do jeito que vocês conhecem Mas a gente quer produzir Mais e mais e mais E pra isso a gente quer O apoio de vocês Lá no Padrim Conheça gente Olha Eu tô dizendo Sendo sincero Vale muito uma contribuição De um real Dois reais Quanto você puder Porque pra gente Não importa só o valor Total arrecadado E sim o número de Padrins Pra gente é muito importante Pra gente colocar o Midiakit E falar assim Ó gente Nós conseguimos 124 Padrins Esse mês de Julho Olha que absurdo Que legal Pra gente Isso é muito importante E muito relevante Acreditem vocês ou não Um abração gente Então vamos agora Para o próximo bloco Chegamos aqui Meus queridos amigos Pra aquele momento maravilhoso Onde leríamos Comentrocha Se nossos ouvintes Não fossem um bando de Não mas a gente Até teria Sem Comentrocha Se 40 ou 50 deles Não tivessem se perdido Você sabe aonde né É Se a gente procurar Do lado do Padre do Balão Tem uns 40 Comentrocha Viu cara É mas infelizmente Eles não estão aqui Com a gente hoje Bom Pra você que não sabe O que é o Comentrocha É quando a gente Lê os comentários Do programa anterior Se o post do programa anterior Passar de 100 comentários E malemar Passamos de 60 Ou seja Gente Vocês estão fracos pra caralho Decepção Decepção Xande Dê um recado aí Motivador Tipo o Gabu Falando muito feio Olha Muito feio O que vocês estão fazendo Uma postura Indigna Tô muito decepcionado Olha Não vai nem dormir hoje Posso também Posso também Meu voto de protesto Por favor Eu quero protestar Contra esse pessoal aí Que paga de 50 Ou mais aí No padrim E que não manda O Comentrocha gravado Porque afinal de contas Deve ter pelo menos Uma meia dúzia aí Que poderia E não manda Você vê que quando O John Nelson mandou Ele virou um ídolo Pra gente Um herói Um herói Um deus Quase um Chris Chris E aí E os outros Estão aí Perdendo a oportunidade De se tornar um ídolo Pra gente Não e o próprio John Nelson Cadê né Cadê Poderia mandar mais E aí No programa passado Todo mundo fala Ah devia chamar o que O Malene Pra gravar Devia chamar o John Nelson Pra que que eu vou chamar Se os caras nem comem Trouxa gravado manda Não pode chamar nada não Que se foda rapá É filhos da puta Isso aí Muito obrigado Mas antes de mais nada Tem que dar um recado aqui Sobre o aniversário Do Testos Kirinhas Que sim Cravamos a data Dia 20 de agosto Ou seja Sábado que vem Não esse o próximo 20 de agosto de 2016 Iremos Estamos entre dois lugares Chambri Ih olha lá Estamos entre a Chupirinha Liberdade É um lugar muito gostoso Onde a gente já se embriagou Isso Já nos embriagamos lá E é um lugar Espaçoso Legal Muito gostoso Se a gente ficar de pé É espaçoso Se a gente ficar na mesa Não tem muito lado Na próxima vez que eu for Vou de pochete Pra botar a carteira E o celular Se a gente precisa Se a gente pode Pochete mesmo Que olha Na vez que a gente for Ele perdeu o documento Carteira, celular Ele perdeu tudo Mas estamos entre a Chupirinha Liberdade E o Blue Pub Que é onde foi O pub onde foi O encontro da Champions League Olha Eu voto pelo da Liberdade Vamos ver aí Vamos decidir Mas gente A gente vai decidir Ter um local cravado E vai colocar lá No grupinho do Pelada da Nete Bacana É isso aí Vai estar fixado Lá no grupo O local O convite Nós vamos fazer o evento Da Festa do Testor Se vai estar lá Fixado o evento Vai estar lá Isso Se tiver muita gente Querendo participar mesmo Muita gente avisa Porque se der mais de 100 A gente já reserva roupa solo Porra Porque poucos lugares Cabem mais de 100 pessoas Então a gente já tem que reservar Gostei, hein Zé? É isso aí Gostei porque ofendeu bastante Foi legal Eu não consigo parar Você percebeu? Eu preparei Você está obcecado Eu estou Eu estou Eu estive lá Eu já estive lá Eu estou gostando bastante Dessas peças da Roup Eu já estive lá Faz eco Faz eco Gente, festa de aniversário Do Testostirinhas Um encontrão aí Dos ouvintes Com a gente Do Pelada na Nete Levem presentes Para Testostirinhas Que está fazendo 8 anos Ou seja O aniversário da criança Você não pode ser presente, né? Levem presente Para Malfátio Que vai completar Seus 14 anos de idade No mesmo fim de semana E levem presentes Para Pepe De Dia dos Pais O que? Pepe Primeiro dia dos pais De Pepe Merece presente Meu Deus do céu Leva para o Pepe Leva uma papinha Leva um tapa Para dar na cara dele Leva um papel Escrito trouxa Ô Vitor E o Testostirinha Já decidiu Se o tema da festa Vai ser Bendez Ou Alexandre Frota? Porque estava nessa Eu ainda estou pendendo Mais para Alexandre Frota Ah, que delícia Que delícia Mas agora Devido a acontecimentos Recentes Eu acho que o meu tema Vai ser Roupsola Roupsola Aquele bolão fundo Que delícia, cara Então é isso aí, gente Lembrando vocês Já falei 10 vezes Vale a 11ª Aniversário do Testostirinha Está 20 de agosto Em São Paulo Infelizmente Não temos em outras cidades Do Brasil Porque não somos É uma porra Não é festa também, caralho Mas, gente 20 de agosto Em São Paulo A gente quer começar A tarde Vamos ver o horário certinho Quando a gente definir o local O local vai ser definido E colocado lá no grupo Do Facebook Do Pelada na Net Se você não faz parte ainda Não perca seu tempo Entra lá E no programa Da semana que vem Nós vamos avisar de novo Obviamente Então se você é de São Paulo Só se programa Para estar aqui No dia 20 de agosto Que você irá Na festa do Testostirinha Com certeza Gente, é isso aí Então chegamos ao fim Do programa de hoje Vamos definir a Hashtag Buraco Roxo Tem que ser Só avisando Para os pouca prática Que Buraco Roxo Roxo é com um X Antes que os caras Precisamos de um professor De pouco tempo Para falar isso É, é isso aí Mas Buraco Roxo Hashtag Buraco Roxo Postem suas fotos De Buraco Roxo Lá com a hashtag Que é isso, gente Vamos evitar, né Gente, é isso aí Então muito obrigado A todos vocês Que ouviram até aqui Eu amo vocês Na hora De quem contribui Mais para menos Do Padrinho Um beijo Queijo E até a semana que vem Tchau Tchau, gente Adeus Adeus Este Pelada na Nete É um oferecimento De Nossos Patrinhos Chegamos Testostirinha Para aquele momento Maravilhoso Onde você fala O nome Dos nossos queridos Padrinhos Que contribuíram Com mais de Dez reais E receberam isso Como recompensa Através da sua Contribuição No Padrinho Sim, Vitor Vamos mandar um abração Aqui para todo mundo Um abraço Para o Bruno Luiz Baiense De Sousa Almeida Vitor Moraes Costa Rafael Navarro Daniel Martins Leandro Guilherme Balduino Arthur William Sócrates Lucas Caminha Guimarães Guilherme Gabriel Everton Coneglian de Freitas Evander Cláudio André Vargas Viana Joaquim Bamberg Gustavo Zelelé Rodolfo Custódio Pereira Jefferson Costa Adriano Couto Fábio Lucas Pinheiro da Silva Reginaldo Cavalcante Jefferson Cândido dos Santos João Matheus Vieira Dutra Daniel Garcia de Andrade Vitor Campoy Bruno Gunter Frick Roberto Projeto 4 Podcast Cristiano Rodrigues Nicolás Yuri Felipe Serafim Felipe Araújo Ricardo Imaginador Pedro Láuria Fábio Cesar Donras Jonatas Jacob Tiago Franciscato Fujiwara Raul Pérez Roberto Santiago Miranda Reginaldo Antônio Pinto Arthur Lima Bispo Henrique Malec Gabriel Casimiro Cartano Silva Engels Marx Matheus Teixeira Erlon Araújo Cleber Oliveira Diego Alves Podcast Nerd Debate Bruno Marques Monteiro Igor Bardem Grilo Fernando Padilha Tiago Gramulha Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Letícia Oliveira Alberto Zé de Souza Márcio Altoé Fábio Leite Vieira Renan Reitz Lucas Alves Regis Deprê Maicon Ribeiro Keoma Leine Fábio Moura Roberto Silva Franz Niederreitman Igor Pegas Rosa de Faria Tallin Lucas Mafra Vieira Pietro Rodrigues da Silva Tiago Breber Negri Soli Eduardo Salviano Felipe Arthur Silveira Rodrigues Ricardo Teis Vanessa Pinheiro Inaldo Pacheco Dias Araújo Alexandre Bernat Baggio Rafael Vilar Mauro Chima Gilceone Rosa de Moraes Léo Lopes Marcelo Molina Felipe Ribeiro Zabim Vinícius Campitelli Cristiano Segovia Maurício Fátio Hélio Maciel de Paiva Neto Dionélson Silva Edmarcos Pereira de Souza Fernando Maidana Vital Marcelo Moura Marques Danilo Matias E Breno Costa Leão É isso aí Peladinha Muito obrigado a todos vocês Nossos queridos ouvintes Que contribuíram com o Padrim No mês de Julho Porque aqui é assim Você que é ouvinte já sabe A gente lê o nome dos Padrins Que cravaram o mês passado Então se você contribui em Julho Você recebe em Agosto E nesse mês de Agosto de 2016 Estou muito orgulhoso De falar o nome E mandar um grande beijo A todos vocês que contribuíram Muito obrigado Vocês fazem a gente muito felizes Um beijo e um queijo Obrigado E conto com vocês No mês que vem Vamos ver Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar o Testostirinho Show Começou galera Mais um Testostirinho Show meu povo Olha lá O Testostirinho O pessoal da Globo Já te mandou a vinheta gravada Lá pra você usar aí Ou ainda não A roleta É aquela roletinha Aquele som de roleta bonito Gostoso Não mandou Puta cara Vai ser na linguinha ainda É uma roleta Que eu tenho aqui Aquilo é um rabo de arraia Vamos então definir a ordem Do programa de hoje Vitor José Puta Não dá tempo de pesquisar Se eu sou o segundo Porra Alexandre Eu sempre perco essa merda Eu só ganhei roubado Até hoje Foi bem roubado Inclusive Então vamos para a primeira categoria Desse programa Roda roleta Testostirinhas É claro Testostirinha Eu vou rodar já Ai essa língua É na base do meu saco A cueta né Ai que delícia Entre o cu e o saco Sabe aquele É a cuaco É a cuaco Então vamos para a primeira categoria Que é Uma peça de vestimenta Que se coloca Calha a cabeça Vai Vitor Chapéu Vai Zé Boné Vai Xande Boina Rodada dupla Vai Vitor Tiara Tiara é vestimenta Claro que é Tiara é adorno Ah é igual o boné cara Não Pelo contrário Claro que é Já tá roubando Já tá roubando Não Claro que é Puta que pariu Olha Vitor É sim É tudo para enfeitar Essas bostas É Então vai mesmo Sou eu Vai Zé Sombreiro Vai Xande Toca Rodada tripla Vai Vitor É Cartola Vai Zé Gorro Gorro é toca Ah vale tiara Não vale gorro Não mas qual a diferença De gorro e toca Você aceitou sombreiro Sombreiro é um tipo de chapéu Mas é um chapéu diferente Gorro é uma toca diferente Olha Olha Testocirinha Você vai ter que averiguar Eu vou averiguar aqui Vem comigo Testocirinha Para a sala da averiguação Testocirinha sempre Que tomara uma decisão Sim Testocirinha José Ferreira Ele quer roubar de novo Sim Ele quer roubar de novo Ele é muito danado Esse José Ferreira Ele não é danado É danado Sim Testocirinha Vamos acabar com a raça dele Vamos Ah não Não senhor Não senhor Como assim Não vale Cara Quando tiara É uma peça de investimento STJB Entra lá Vai cheirinho O Vitor vai ganhar Porque o Xander Continua Você tem que fazer Iruca Xander 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 Escuta isso aqui Ó Ih Você tá com larca Que gênio Me rendo Perdi Obrigado Ai meu Deus Não espera Poxa categoria Pode rolar Tem você Pera aí Pera Pera Para 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 Alaga 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 A categoria é Bebidas Alcoólicas Que não são Cerveja Vai Vitor Vórega Vai Xander Vinho Vinho Coitada dupla Vai Vitor Cachaça Vai Xander Conhaque Coitada tripla Vai Vitor Acabar nunca Cidra Vai Xander Tequila Coitada quadrupla Vai Vitor Viga Mestre O que Já é Germaster O Zé vai conhecer É bom pra carai Com laranja Tem gosto de biotônico Fontana Vai Xander Whisky Já me perdi Foda Caralho Cachaça é pinga Você já falou cachaça Então vamos com Borbon Borbon é o whisky Pera aí É o whisky? É Fudeu Fudeu Errou Vai Xander Por bom é o whisky Para com isso Vai Xander Espumante Puta Não É cara É É Obrigado Brasil Obrigado Brasil Puta que pariu Puta merda É uma vitória Perdeu Ganhou Perdeu Ganhou Ai meu irmão É emocionante O torcedor brasileiro Obrigado Brasil Que veio aqui no complexo aquático Maria Leite Sofrido É nadar nesse É só água verde Que água tava verde Tá podre água Imagina o Rosco Água verde Que pariu É isso aí Xander Você tá emocionado Jande Ah tô muito emocionado Acho que é a primeira vez Que eu ganho Chora comigo Jande Pariu Caralho Então é isso aí Gente Eu não tô Fim de mais Gente Já terminei o programa pra mim Chante Termina aí pra mim Tchau Tchau gente Tchau Um beijo que eu quero Tchau 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 A peruca foi bonita Xande Xande Obrigado por existir A peruca Eu ganhei o dia Eu ganhei o dia Eu ganhei o dia Eu ganhei simpatia Eu reconheço Gostei do Peruca Foi muito forte Foi muita força Foi muito convicto Qualquer um Jogaria a carta da peruca Tipo na defensiva Peruca É tipo Não Ele foi inseguro Peruca Mano Qualquer um sabe Que peruca É um vestimento É Você convicto Aí você clamou na tiara Mas peruca É Mas mereceu Cara Mereceu demais Foi bonito Foi bonito Tchau Tchau